Mas, enfim, a... Eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externaliotaros. Esse é um trecho do vídeo que saiu hoje no canal do Coelho Otário. Se inscreve nesse canal, assiste esse vídeo e deixa o like nele, pro YouTube começar a recomendar, entendeu? Vai ajudar o canal a crescer. Link na descrição e no comentário fixado.